Depois de três dias e meio de viagem, finalmente a gente começa a ver Belém. São seis e meia da manhã de terça-feira e lá no final já aparecem os prédios da grande cidade de Belém. Aqui aí no finalzinho do rio, dessa beleza amazônica e aqui a minha cama. Essa foi minha cama ao longo desses três dias. Foi uma boa viagem. Essa daqui é a Dona Graça. Manda um beijinho lá para o rio. Obrigada, senhor. Essa é a Dona Graça que cuidou da gente ao longo dessa viagem. E é isso aí, agora a gente segue Belém, volta para a estrada e a expedição continua. Eu sou Rodrigo Ventura, expedições solitárias pelas curvas da América.